Se você já estuda pra concurso há algum tempo, você já deve ter escutado uma frase do tipo Ah, videoaula não é hora de estudo, videoaula não pode ser considerada hora de estudo ou ah, videoaula não funciona, o que funciona é pdf. Será que faz sentido isso? Será que essa frase tem algum fundo de verdade? De onde é que surgiu isso? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai conversar sobre as videoaulas. Afinal, elas funcionam ou não funcionam? Faz sentido eu não estudar por videoaulas? Será que dá pra ser aprovado só utilizando vídeo? Será que eu consigo ser aprovado sem mexer com esse tal de pdf? Então, é até engraçado você ver as pessoas comentando sobre ah, videoaula não é hora de estudo, você não devia contabilizar as horas de videoaula como horas de estudo, porque afinal você tá tendo um estudo passivo ali, você não tá estudando. É engraçado ouvir isso porque, se você parar pra pensar, como é que a vida toda nós estudamos? Nossa vida toda foi estudando no seu colégio, na sua faculdade, através de aulas. Tudo bem que você pode chegar em casa e depois fazer um estudo mais aprofundado, descer ali no seu livro e tudo mais, estudar sozinho também é muito importante, mas estudar através de um professor, explicando aquele conteúdo, sobretudo pra quando você não tem proximidade com aquela matéria e tá vendo aquela matéria pela primeira vez, é algo que a gente sempre fez, na nossa vida toda, e ninguém nunca questionou se aquilo ali servia ou não servia como método de estudo, porque se não servisse a escola, a faculdade e qualquer outra coisa, qualquer outro curso que você já tenha feito na sua vida, não serviu de nada. Não é bem assim, né? E se você ainda tem algum preconceito contra as videoaulas, eu posso te dar também a minha experiência. Eu utilizei videoaula 80%, mais ou menos ali, do meu período de estudo, pra adquirir os conhecimentos que eu precisei pra ser aprovado, e basicamente elas me serviram bem. Claro, obviamente, que eu não parei nas videoaulas. É óbvio que você nunca deve se restringir ao seu material base, seja ele a videoaula, seja ele o seu PDF, seja ele o que for considerado seu livro ou qualquer coisa que você estude. Você não precisa estudar aquilo ali e parar, simplesmente ir passar pro próximo tópico e não se aprofundar nas matérias. É claro que questões são importantes, é claro que ler a letra da lei é importante, é claro que produzir materiais de revisão, sobretudo, é também muito importante. Mas isso não quer dizer que videoaulas não funcionem. Algumas pessoas têm a impressão de que videoaula não funciona porque elas veem alguns cursinhos comentarem sobre isso, e alguns cursinhos pregarem e dizerem que videoaula não funciona, que o concurseiro que passa é um concurseiro leitor, e elas acham que isso é uma verdade absoluta. Muita gente diz que videoaula não funciona porque a pessoa, quando está estudando videoaula, está tendo um estudo passivo, como se ela precisasse estudar videoaula assim. Pegasse aqui o celular e estudasse videoaula assim. Não, você não precisa estudar sua videoaula assim. Você pode estudar sua videoaula com o caderno do lado, você pode estudar sua videoaula produzindo algum material a partir dali, e depois disso melhorar esse material através das questões que você faz e erra. Ler a letra da lei, melhorar cada vez mais aquele conteúdo, e depois ir construindo material de revisão cada vez melhor a partir das videoaulas que você assistiu. Não necessariamente você precisa assistir videoaula como se fosse um filme. Porque eu vejo que tem muito preconceito contra as videoaulas, porque as pessoas pensam que você tem que assistir como se você estivesse assistindo um filme. Você não precisa prestar atenção que você coloca ali em 2.0, em 3.0 e deixa o professor falando, e vai arrumar a casa, vai fazer alguma coisa. Não é assim. Você precisa se concentrar, da mesma forma como se você estivesse lendo. Mas eu sei que muitas vezes isso foi martelado muito, muito na cabeça dos concurseiros. Muitos cursinhos passaram a vender PDF, vender PDF era uma coisa muito mais simples de se fazer, era algo muito mais tranquilo, você não precisava de um estúdio para gravar, cada professor fazia da sua casa, e você conseguia reproduzir isso muito mais vezes. E os grandes cursinhos do Brasil passaram a focar em PDF, passaram a fazer uma propaganda massiva para as pessoas, de que videoaula não funciona. Isso daí é coisa do anticristo, videoaula não presta, você não pode dar por videoaula, e isso não acontece na prática. Como eu disse, você precisa se aprofundar, obviamente, você precisa se dedicar, obviamente, você precisa melhorar aqueles conteúdos que você vê, através de questões e através da letra da lei, é óbvio. Mas isso não quer dizer que a videoaula como material base não funcione. Aliás, esse é um ponto muito importante que vale a pena a gente comentar por aqui. Não existe curso completo, não existe um curso que por si só vai resolver todos os problemas da sua vida. O que acontece é que você constrói a base do seu conteúdo através de um curso, seja ele em vídeo ou PDF, PDFs também servem, livros também servem, qualquer material base que você pegar para ler a disciplina. Se ele for um material base de um bom cursinho, ou se ele for um bom livro, ou se ele for, sei lá, o que você arranjar para estudar essa disciplina. Se você tiver um bom material na sua mão, independente de qual seja ele, você vai conseguir construir uma base através dele. E o que você tem que fazer é preencher as lacunas desse material através das questões. Nenhum material é completo e sai completo por si. As pessoas ficam sempre naquela angústia de comprar o cursinho 2022, o cursinho 2023, o cursinho 2024, porque querem pegar um material mais completo, um material mais atualizado, que tem todas as inovações legislativas, e isso não é necessário. A partir do momento que você cria um material de revisão através daquele seu material base, seja ele qual for, aquilo que você tem que fazer é focar em questões e melhorar esses materiais de revisão. Então essa é a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês. Para mim, videoaula funciona sim, funcionou muito comigo, e eu conheço muita gente que estudou por videoaulas e conseguiu ser aprovado nos seus concursos da vida. Conheço gente que estudou para cargos de nível médio, cargos de nível superior, conheço gente que fez cursinho para cargos de magistratura, de promotoria, e foi aprovado com videoaula. Aliás, os grandes cursos do Brasil para essa área jurídica são cursos em vídeo, e nem por isso as pessoas deixam de ser aprovadas. Então assim, isso não existe. O que existe é você estudar de formativa, construir materiais de revisão e melhorar esses materiais de revisão cada vez mais. Bom, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se você estuda por videoaula, deixe aqui a sua experiência no comentário. Se você estuda por PDF e acha que videoaula não funciona, que o que eu falei aqui não tem nada a ver, deixe a sua opinião nos comentários também, que eu quero interagir com vocês e quero saber a opinião de vocês sobre esse tema. Videoaula funciona ou não funciona, beleza? E se você quiser me ver testando isso na prática, se videoaula funciona ou não funciona em relação a PDFs e livros, qual seria o melhor? Eu vou deixar um link aqui de um vídeo para você assistir, onde eu fiz questões depois de estudar por cada um desses materiais e vi o que eu tinha me saído melhor, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Maldito FCC e conferir o link dos meus cursos aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.